Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sim! Bem-vindos a mais um vídeo da nossa cobertura de House of the Dragon. É, que é isso aqui. Um spin-off deuso de Game of Thrones que está dando o que falar. Exatamente. Nós podemos ver no último episódio, episódio 6, Crisiqueira, que teve uma mudança de abertura. Sim, até porque agora estamos na segunda fase de Pantanal. Exatamente. Então, eu tenho uma teoria que não é a segunda fase, é a terceira fase. Terceira? É. Rolou uma segunda já e a gente não viu? Então, vamos lá. Existe um objetivo na mudança de abertura, Crisiqueira. Sim. E esse objetivo vem mostrar pra gente que existem perspectivas do que é verdade nessa história. Um dos grandes conflitos que existem é que existem diferenças do que está sendo contado e mostrado no livro com o que está sendo mostrado e contado na série. Mas diferente de Game of Thrones, que já tinha muitos anos entre o lançamento do livro e da série, a gente está muito igual por igual aqui. E a gente tem que lembrar que em Game of Thrones, o George Martin sofreu muito por causa dessas diferenças de livro e série. Sim. O que ele quer fazer, afinal de contas? Já que isso foi um sofrimento e agora ele está participando mais ativamente da produção, dando o aval dele nos roteiros, dando o aval dele nos fatos históricos. Por que mudou a abertura, Crisiqueira? Você tem alguma teoria? Eu só acho que é pra mostrar os filhos da Rhaenyra e da Alicent pra gente ver quem vai fazer essa treta acontecer de verdade, né? É. Porque a ideia da guerra vem da relação das mães, mas a consequência da guerra, quem sofre, são os filhos. Exatamente, Crisiqueira. Mas o roteiro meio que joga no colo de personagens diferentes responsabilidades. Sim. E quando é jogado no colo dos personagens, retira a responsabilidade do colo de quem? Do George Martin. Ah. Entendeu? Entendeu. Eu acho que a gente está sendo manipulado pra ficar guerreando entre nós sobre as possibilidades. Alison Turaneiro. Alison Turaneiro o tempo todo. Quando, na verdade, a gente só está deixando isento o George Martin dessa história. Ah, mas o autor não tem culpa. É isso que ele quer que a gente pense. Mas eu concordo com ele. É. Ele não tem culpa de nada. Se ele tirar toda a culpa da criação e botar a culpa só nos personagens, a gente começa a pensar diferente sobre o Game of Thrones. Diz aqui vocês. Porque, assim, eu sou suspeitíssima porque eu não boto culpa de nada. Em lugar nenhum. Mas eu sei que tem uma galera aí que guarda um rancorzinho e fez até terapia por conta de Game of Thrones. Isso. Então, coloca aqui nos comentários. House of the Dragon está conseguindo destruir um pouquinho esse ranço? É. Ou não? Vamos para os permódios. Porque, assim, a gente vai ter que mostrar a abertura. Mas vamos para os permódios. Por que a gente briga sobre as diferenças do livro e da série? Porque é idiota. Não tem que brigar. Ou porque a gente, como ser humano, precisa definir o que é verdade e o que é mentira. Ah, isso sim. Sim, com certeza. E a partir do momento que muita coisa se torna canon, muita coisa parecida se torna canon e entra em conflito, isso gera conflito no fandom. É. Exatamente. E aí a gente briga demais, mas mesmo assim está dando audiência para a série e para os livros sem parar. Mas a gente não deixa de ser manipulado por essa história por alguém. Claro. Sempre. O George Bush consegue conquistar o ápice que ele é um deus dentro dessa história, né? Sim. Que ele é o criador da parada. Mas ele é mesmo. Eu sentei aqui para fazer um vídeo sobre abertura. E do nada o Panda está me tirando uma teoria. Eu não estava preparada para isso e eu quero dizer para vocês que 100% das minhas reações neste vídeo são honestíssimas. Vamos ver se você concorda comigo. O cara de... Não era para ver abertura e falar da abertura? É, mas a gente vai... No caso, uma introdução sobre o universo, construção de história e George Martin isso, manipulação. Eu estou... Gente, aonde eu vim parar? Não estou entendendo. A culpa é do George Martin e eu vou provar um pouquinho. Vamos lá, então. No livro que a gente está fazendo lives de leitura, certo? Sim. Anota aí na agenda toda segunda, 18 horas. A responsabilidade do que é verdade ou não é contada por fofocas e rumores. Sim. Né? Não existem fatos históricos. É sempre alguém que acha, ou que ouviu, ou que falou... O que dissesse, que dizia, que dizia... É muito isso. E já na série, essa responsabilidade não é por quem contou, mas é por quem está no poder. Sim, isso sim. Né? A gente vê nessa primeira fase, por exemplo, toda a perspectiva do Viserys e o que ele vê e o que ele decide passa a ser verdade para a história. Então, assim, na primeira fase, a gente vê um daemon que é julgado como louco e inconsequente, uma Alicent, que é julgada como frágil e vítima, não é? Sim. E uma Reniura, que é muito jovem, mas é a única alternativa para a regência que o Viserys deseja que continue depois dele. É, a única filha dele, né? Essa é a primeira fase. Essa é a marcação, a perspectiva do Viserys. Aham. Aí, o que que acontece? Eu acho que tem uma segunda fase. A segunda fase é de um único episódio, porque essa perspectiva do Viserys é do primeiro ao quarto episódio. Ele no poder, assim, supremo. No quinto episódio, ele tá ficando doentinho, né? Sim. Então, é... Acadrecer. A perspectiva vai sendo passada, o bastão vai sendo passado para contar essa história, e é dividido entre Alicent e Rainier. A gente passa a ver a perspectiva delas. O quinto episódio é muito a divisão dos pontos de vista das duas mesmo, do que tá rolando. Mas aí, o que que seria essa nova fase? Ah, entendi. Então, a segunda fase pra você é essa transição... É dividida, é bola dividida. Então, é essa transição entre o Viserys, entre o ponto de vista do Viserys, e a terceira fase, que foi esse sexto episódio pra frente, você imagina. Isso, isso. E aí, a gente consegue dar uma visão maior nisso na abertura que foi lançada no episódio 6. A gente utilizou esse comparativo que foi feito pelo perfil House of the Dragon Brasil, lá no Twitter. Sim. Então, dando os créditos aqui, óbvio, não foi a gente que fez essa montagem. Não, não, não. A parte de cima é a abertura que foi mostrada pra gente no segundo episódio, e a parte de baixo agora no sexto. Tudo igual, no segundo e no sexto. No início, sim. Porque quanto à parte do Aegon Conquistador, isso são fatos históricos. Então, não tem muito um lance de perspectiva. No ponto que começa a história, é tudo muito certinho. A gente segue a trilha dos filhos e antecessores, por lá, os filhos da Rhaenys, quem ficou no poder. Rhaenys. Rhaenys. E aí, a gente vê, por exemplo, o Jai Harris e os nove filhos dele, que aí se subdivide em um montão de traços. E aí, a gente chega até os pais do Viserys, o Baelon. Ele se casou com a esposa dele e teve dois filhos. E é aqui, nesse ponto. Aqui, ó. As coisas mudam. E aí, a gente vê as grandes diferenças na frente desse precipício, onde cada lado do precipício, um lado vai ser do Viserys e o outro lado vai ser do Daemon. Sim. E aí, a gente vê, para cada abertura, um lado. Aqui, ó. É um precipício. O lado de cima é o lado do Viserys, que a gente segue desde o segundo episódio até o quinto. E o lado de baixo é o outro lado da montanha, ó. É o lado do Daemon. Ah. Que ele tem outra perspectiva da história. Sim. Lá atrás, no episódio dois, a gente vê, ó, umas torrezinhas esverdeadas que a gente achava que eram as Velaryon, mas, na verdade, não é. Tá vendo que é a cor verdinha e uma torrezinha subindo? Uhum. Isso aqui são os Hightower. Por isso que está aqui do lado do Viserys. É a perspectiva que a história do Viserys vai nos dar. E aí, agora, a gente vai seguir uma nova perspectiva. A perspectiva do Daemon. Então, a gente vai descendo a montanha com o Daemon. A gente vai ver que ele é, ó, tanto que é o capacete dele aqui embaixo, ó. Sim. Enquanto está seguindo a história do Viserys lá de uma outra forma. Sim. Quando a gente vê a perspectiva da linha que o Daemon segue, ela se divide em duas. Lá no fundo é a Lena, tá vendo? Uhum. E aí, vai dar um foco agora, ó. Esse é o símbolo que a Lena mostra pra gente. Sim. Esse aqui é o casamento entre o Daemon e a Lena. E a gente seguindo aqui, vai dar origem a filhas, né? Que são três filhos lá, né? Um natimorto, inclusive. Esse natimorto, ele não é concebido. Mas aqui embaixo tem duas. Dois ovinhos dourados iguais. São as gêmeas. Sim. Então, a gente marca aqui a história que vão ter duas filhas. Esse é um caminho. Mas você percebeu que a trajetória do Daemon correu pra um outro lado? Uhum. Olha aqui. Ele vai encontrar com quem? Pra Rhaenyra. Pra Rhaenyra. O Daemon tem uma ligação direta com a Rhaenyra, de acordo com a abertura. Mas ainda não foi colocada. Isso. Ou foi? Ainda não. Porque, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a chegada do Viserys. E aí, ela tem uma linha aqui com o Leino. Certo? Coloca que ela tem a chegada do Viserys, que gera ela. Que é uma trilha de sangue grossa. E aí, tem uma trilha de sangue mais fina aqui, ó. Que são os filhos que ela vai ter com o Leino. Com o Leino. Aí, ó. Tá vendo essa trilha aqui? Sim. É a trilha do Leino. A perspectiva do Daemon não vai atrás dessa. Ele forma uma nova trilha, ó. Aqui, ó. É um novo trilho de sangue. Que é a união de dois dragões. Ah. Aqui, ó. Ah, sim. É a união de dois dragões. Aqui é King's Landing. Aqui são os navios. Sim. Porque, a partir do momento que ele casou com a Lena, ele também tem direito ao comando dos navios dos Velaryon, né? Sim. É o que ele ganha por ter casado com a Lena. Sim. E aí, a gente segue, ó. Aqui se divide em três. O que faz a gente pensar nos filhos que foram apresentados da Rhaenyra? Mas não tem sentido. Porque essa é a perspectiva do Daemon. Sim. O que que isso quer dizer, Cris? Você quer? Que a Rhaenyra e o Daemon vão ter... Três filhos. Exato. Sim. Não é legal isso? Sim. E aí, o que que acontece? Lembra do papo do filho da Rhaenyra? Tipo assim, mas eu sou um bastardo? Aham. É porque, no final das contas... Só esses três que contam. Só esses três que contam na história. Os outros do... Vão ser desconsiderados. Eu fico com dó dos bebês. Não é? Não é? Sim. Aí tá. Aí continua daqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui de cima, tá a Rhaenyra chegando como filha do Viserys. Aham. E aí vai seguir a história. A partir desse ponto, as histórias seguem outro caminho. Por quê? Na perspectiva do Viserys, ele deixa de olhar. Não importa pra ele quem vai ser o filho dela. Aham. Ele escolheu ela. Sim. E aí, na perspectiva do Viserys, ele só quer manter o dragão... No trono. No trono. E debaixo os outros reinos. Sete reinos. Sim. A comando dele. Então é por isso que ele não... Tanto faz. Ah, estão falando um montão de coisas. Eu não quero saber. Tanto faz. Isso é mentir. Tanto faz pra ele. Eu tenho uma filha. Ela é Targaryen. Só isso importa. Só isso importa. Enquanto pro... Pro Damon. Pro Damon, ele vai por outro caminho. Conhecendo outros lugares. Conhecendo mais coisas. Mas acaba desembocando no mesmo lado. E aí, aqui é que as duas aberturas se encontram de volta pra Valyria. Sim. Caraca, muito legal. Não é? Muito legal? Muito, muito, muito legal a interpretação. Mas você acha que pode correr o risco dessa abertura mudar de novo? Eu acho que sim, Cris. Porque não tem o ponto de vista da Rhaenyra, por exemplo, né? Exato. Porque agora a gente tá muito básico. Qual foi a perspectiva sobre a história, ou sobre os reinados, ou quem importa de fato. Muito dividida entre a opinião de dois irmãos. Sim. Desde o primeiro episódio é isso. Só que o Viserys vai morrer. E quem é poderosa de verdade nessa história, a gente sabe quem é, né? É a Rhaenyra. É a Rhaenyra. Então a gente precisa de uma terceira fase. Ah, eu quero muito. É, uma terceira abertura. Pelo ponto de vista dela. Pelo ponto de vista dela. Nossa, isso seria incrível. E ó, já fica a dica aqui. Dedo na cara mesmo, né? Porque eu sou dessas. A gente tem intimidade pra isso nesse canal. Não pula mais o inferno da abertura, não? Por gentileza. Porque na última live, um monte de gente falando, ué, aconteceu alguma coisa? Eu pulei, pelo amor de Deus. Não, acontece. E vocês pulando a abertura de Game of Thrones barra House of the Dragon. Não. Ó, só mais um reforço aqui que a gente falou no início. Aqui na abertura tá o arroba, ó. H-O-T-D-B-R. Que é o House of the Dragon Brasil. Mas a interpretação é de milhões. Isso. Mas a gente tá junto, né? Os fãs trabalham juntos. Essa que é a grande graça da parada. Verdade. Bom, comenta aqui se você observou detalhes nessa abertura. Se você concorda com o Panda Mendes sobre as três fases de House of the Dragon. E se você acredita, assim como nós nesse momento, que teremos uma nova abertura com o ponto de vista da Rhaenyra em algum momento da história. Será que quando o Viserys morrer a gente vai ver aí o ponto de vista da Rhaenyra sobre esse rolê todo? Eu vou ficar aguardando a próxima abertura de todas as minhas fases. É isso. Se você perdeu qualquer conteúdo sobre House of the Dragon aqui no canal, o link da playlist tá aqui na descrição do vídeo. Assim como o link pra Fogo e Sangue, que é o livro que inspirou essa série e claramente nossas lives de segunda com a leitura do livro Fogo e Sangue. Precisam do livro pra você poder curtir, se entreter e acompanhar pra ler também, no fim das contas, todos esses argumentos que foram usados pra esse primeiro spin-off de Game of Thrones. É, eu gostaria que vocês comentassem pra mim, pra você, o que é verdade dentro de House of the Dragon. Filosófico. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.